José Francisco Júnior, de 39 anos, foi preso acusado de estelionato. Segundo os policiais, o acusado conseguiu hackear a conta bancária de uma empresa do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu sacar R$ 92 mil do caixa eletrônico. Funcionários desconfiaram da ação de José Francisco e acionaram a polícia. O dinheiro foi devolvido para a empresa. José Francisco é natural de Teresina e mora na Zona Norte. Além de estelionato, ele é acusado de outros crimes. Ele tem passagens por homicídio, tem três passagens por estelionato com esse quadro. Ele foi pego também com a identidade falsa. O acusado preferiu silêncio. Ele foi levado ao IML para passar por exames e, em seguida, encaminhado para a casa de custódia.